Música 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 Fala Seus loucos da paranoia verde Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês? Sim, eu, o grandão gamer Nossa esse passarinho Então Bom galera, eu to trazendo um vídeo aqui pra vocês Eee, que gosto Então galera Eee, PÁ Quase perdi, quase perdi Bom galera, vamos ver um vídeo Tá bom, Django Django, Django Vamos Django aqui gente Deixa eu ver que não tem onde ir Não, ADC, ADC, ADC ADC, ADC Sobre o Django Sobre o Django Bom galera, vou de Katelyn né Porque Katelyn é legal Katelyn é OP, Katelyn é Zica demais Beleza Ai meu pé Então, bom gente Quando Deixa eu ver aqui Não quero esse meu suporte gente Gente Gente, oie Meu sup Bom, deixa eu já ver se eu vou com a Katelyn mesmo Se não já é louco Ah, tem vários Ah Katelyn E aí E aí E aí E aí E aí E aí Calma aí que vai ser meu suporte Hã? Quem vai ser meu suporte? Hã? Beleza Bom galera, não tinha esse Quando começar? Eu volto Bom galera Começou Vamos 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 armar aqui né Opa Vai escapar não Bananá Bananá Vamos 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 Deixa eu guardar aqui Toma Não Vai pedir Que saco Calma Vamos ver esse primeiro aqui Vamos lá Vamos lá Toma Você Começa Não Depois aquele Aéah Acredito Não Acredito nisso empuxoo Ah Toto de vida aqui perdido ah Beleza. Ah, velho, só que eu não tô nem dando pra picareta, tem que formar mais um pouco. Pra pegar picareta. Não, velho, não. Ah, acredito! Vai tomar no cu! Beleza, gente, não vou comprar nada, tanto que eu vou limpar, te formar mais um pouco e eu vou comprar a BF, que falta só 150 de Gold. Eu tenho uma filha, os caras nem estão vendo, ó. Vai tomar Letitia, jogar assim. Toma Letitia, olha aqui, já vem aqui, ó. Vem, seu merda, seu... Vem, seu merda, sai, meu merda! Ai, meu marido, sua merda! Beleza, galera, eu quase enrogui como o cara me foco até a alma ali. Belezinha, belezinha. Eu comprei a BF Tá, agora tá bom, agora é um tamanho Mas Os caras do meio vai ficar forte daqui a pouco Deixa eu ver Eu acho que ele vai dar problema nesse filho É porque ele tirou o dano em mim Eu fiquei até com medo de que ele amore E amorei debaixo do bagulho Tô no meio Como será que eu rolo? Na 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 É ó Belir Vá, 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 Vá! 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 Vá! Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá! 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 Vá, Vá! 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 Vá!